A minha mulher brinca muito comigo, porque ela não é brasileira, de vez de fora, e por causa das palavras que eu falo em inglês. Então... Ela briga com você. Não briga, brinca. Ela fala, cara, você não pode chegar num bar e pedir um Red Bull. Ninguém sabe o que é um Red Bull. Você tem que pedir um Red Bull. Ela é sábia, sábia. Ele usa Windows XP. Entendeu? E... Red Hot Chili Peppers. Twitter. 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 Deezer. Deezer. Spotify. Spotify. Não, eu não... Pega a barra. Não, eu tô brincando. Tô brincando. Tô esposa, sábia.